E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês um kit muito especial que eu ganhei de perfumes da Lancome. Olha só que legal! Eu vou abrir aqui com vocês. E aí Então, agora eu vou mostrar pra vocês cada um desses perfumes lindos. Aqui a gente tem o Idolé. Não sei se tá dando pra ver, né? Não sei se tá pegando aí o foco. Muito bonito. E a caixinha deles são incríveis. Dá até pena de usar. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Olha só que coisa mais bonitinha. Muito bonitinho, né? Incrível. Aqui a gente tem o La Vie est Belle, que é o mais famoso deles, né? Ai, tá bem ruim, né? Mas, enfim. Esse também é um amor, porque é bem parecido com o original. Vem até a coisinha bonitinha ali. Olha, gente. Meu Deus. Vê se eu posso com isso. É muito bonitinho, né? Incrível. Aí aqui a gente tem o Tressor. Acho que é assim que fala. Esse aqui eu não conheço muito bem. Mas é bem bonitinho também. Olha só. Parece até uma coisinha de Barbie. Muito bonitinho, né? Bem pequenininho. E aqui, por último, a gente vai ter o Miracle. Olha que bonitinho. Bem igual ao original. Então, esses são os perfumes. Pena que vocês não conseguem sentir daí. A gente abre e tem uma ampolinha assim. Ai, que bom. E aí, o que vocês acharam? Vocês já conheciam? Não conheciam algum? Já cheiraram? Já tiveram? Contem aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.